Fala galera, tudo bem com vocês? O Otsuka é um streamer que tem um estilo de jogo incomparável e rende a ele muito conteúdo. Ele joga a maioria das partidas de Sky e de Judge, e ele ficou bastante conhecido com seu quadro Tiltando as Lendas, onde ele faz um compilado de clippers e streamers que caem contra ele nas rankings, e o quadro faz bastante sucesso. E por ter esse estilo de jogo totalmente diferenciado, as pessoas que jogam de Judge e jogam bem logo são apelidados aí de Otsuka. E recentemente o Sassi jogando ranked no servidor NA, caiu com um jogador que também só joga de Shotgun, inclusive ele pegou top 1 no servidor NA apenas jogando assim, e o Sassi caiu no time dele e disse que o Otsuka era melhor do que ele. O Otsuka repostou esse clipe e falou, esse ano a gente se enfrenta a Dazner, o Sassi sabe quem é o melhor, e postou esse clipe aqui. O game foi contra mim, sim, o Sassi foi contra mim, sim, o Sassi foi contra mim, sim, o Sassi foi contra o Sassi. Não worries, no Brasil nós temos um cara que joga no Judge, mas ele joga com o Sky. Eu vi esse cara, ele é como Otsuka ou algo assim, com um Otsuka. Sim, é o Otsuka. Ele não compare com mim, ok? Eu sou melhor do que ele. Eu não acho que ele, desculpe. O que? Eu não acho que você entende, mano. Esse cara não é melhor do que eu. Não, não, ele não. Não, eu quero dizer, ele é. Não. Você odeia ouvir isso. Você só tem que provar de você. Acabou de ter um anjo. Pois é, o jogador em questão até respondeu a postagem do Otsuka e o Otsuka falou, fala português alienígena. Pois é, o Otsuka chamou o gringo aí pro duelo. Mas o Sassi já disse aí quem na opinião dele é o melhor. Mas deixa sua opinião sobre isso aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Muitos se comentam no Valorant sobre a possibilidade de ter skins personalizadas das equipes no jogo. No LoL, por exemplo, nós temos as skins personalizadas dos campeões mundiais. E o Gabriel no Twitter imaginou como ficaria essas skins no Valorant personalizadas com os times brasileiros que estão nas franquias. Ele imaginou aí a Operator com a skin da NBR, a Vandal com a skin da Loud e a Phantom com a skin da Fúria. Ele mostrou detalhes aí de perto de todas as armas. Eu realmente achei insano, mas já pensou os campeões mundiais terem skins no Valorant? A Loud aí já teria garantido a sua skin. Mas e aí, você compraria essas skins se viessem pro jogo? Deixa sua opinião aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Recentemente os portais de notícias vazaram aí que a Loud deve ingressar no cenário feminino nessa janela de transferências. E que o time seria composto pela Lisa, Jelly, Crismy, Letty e Taihu Hu. E aparentemente esse boato está se confirmando. A Taihu Hu postou essa foto com a Crismy onde elas aparecem em um carro e dá pra ver uma garrafa verde na foto. E os detetives entraram em ação e fizeram a ligação dessa garrafa verde com as garrafas da Loud. Pois é, mas e aí, caso esse time se confirme o que você achou, gostou do elenco? Deixe a sua opinião aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Ontem rolou a primeira rodada do VCTBR. E a primeira partida da temporada foi entre VivoCade e Red Cannons. O primeiro mapa da partida foi a Heaven e a VivoCade venceu por 13 a 9. O segundo mapa da partida foi a Fractory e a VivoCade venceu por 13 a 10 e fechou a partida em 2 a 0. E a segunda partida do dia foi entre Liberty e Aldic. Na Xbox, Aldic venceu no OT por 16 a 14 com esse placar aí do Ultra FPS. Na Heaven, a Liberty empatou a partida ao vencer por 13 a 11. E tudo ficou para ser decidido na Bind e Aldic venceu por 13 a 6 e fechou a partida em 2 a 1. Hoje teremos a estrela de 0 a 0 Nation contra The Union e Tropicals contra TBK. Mas e aí, o que achou das partidas? Deixe a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, deixe também aquele like, se inscreve no canal para não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E rapaziada, um recado antes de encerrar o vídeo aqui. Nós criamos um canal lá no Telegram para trocar ideia e vocês poderem sugerir conteúdo. O link do canal está aparecendo aí na tela, basta você copiar no seu navegador. Entra lá e vem trocar essa ideia com a gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma